dá um sal, e aí você pode até usar esse mesmo verde aqui, lembra de pegar um e usar um pouquinho do lado, lindo mesmo, sabe? só pra não estar só num lugar, isso aqui já tá queimado, então não mexe não, começou a queimar o tal, não mexe mais, deixa tá só piora e mais como aparece aqui no buraco no papel, fica branco assim peraí, deixa ela na boca, vamos, gente, olha só, pode falar uma coisa pra todo mundo não, eu tô esperando secar pincel na mesa, por favor, pincel na mesa todo mundo larga o pincel e o papel oxigênio, você não vai levar multa pincel pra meu jeito não pincel pra meu jeito não vai tomar multa só pra te largar se você ainda quer pintar alguma coisa aí quer pintar alguma coisa aí, agora? pinta aqui pinta essa parte aqui, essa base aqui nota uma sombrinha aí, pinta qualquer cura uma mancha aí, qualquer mesmo não, esse é pincel na mesa olha a multa vamos lá vamos ver, é muito alto, vai tem que me programar mais pinta com, o que acontece? pincel na papelinha não é distante não é distante tá vendo? você tá trabalhando demais, tá queimando que papel é esse? é um totalizado devagar vamos ver o papel você é paparela livre? é é aquele que eu tava usando umas outras rolas esse é um papel? esse você não pode ter tem isso também não vai ganhar muito pra valer a valer mas tem papel que não aguenta isso o trabalho com o dela aguenta você acha que ele tá aguentando o que serve pra ela agora não serve a de ser de todo o que? o que? o que?